vamos então dar início a nossa conversa, estamos recebendo aqui o secretário de defesa social de Itajubá, Marcos Pereira, meu caro sargento Pereira, prazer te receber, bom dia. Bom dia Otávio, mais uma vez uma alegria muito grande estar aqui com você e um forte abraço também aos nossos queridos ouvintes aí da FM 103,5 no nosso panorama. Pois é meu caro, nós temos aí algumas situações eh importantes pra tratar e uma delas foi eh veiculada recentemente que nos chegou que é a questão da remoção de veículos eu eu gostaria que você explicasse o que que acontecia antes e o que que passa a acontecer agora. Otávio, maravilha, viu? Eu fico muito feliz de poder tá trazendo essa informação a nossa Itajubá querida. Eh desde quando nós assumimos a secretaria Otávio e em contato com o pessoal da guarda municipal eh vinha sendo nos veiculado algumas situações eh com relação a esse abandono de veículo. Então vários aspectos, né? Como o veículo é deixado a na rua em situação de abandono ele traz algumas alguns problemas, algumas consequências, né? E a gente analisou algumas delas. Voltamos pra área de segurança pública, também analisamos essa questão da saúde, né? E também do meio ambiente. Só pra você ter uma ideia de como a coisa funcionava, né? Que chegava até nós eh vamos pegar aqui eh por partes, né? Alguns veículos sendo utilizados como esconderijos, acredite nisso, Otávio. Eh nós tínhamos essa situação, então o camarada cometia delitos e muitas vezes ele entrava dentro desses veículos abandonados, né? Nós tivemos casos onde a guarda municipal acabou tendo que encontrar essas pessoas dentro desses veículos. Tivemos situação de de presenciar também, infelizmente, né? Essa situação de ato sexual também dentro desses carros abandonados. Eh esses carros sendo também utilizados pra ser guardado produtos ilícitos, né? Tanto droga como também eh produto de furto, de roubo e questão do meio ambiente, né? Uma em relação ao paisagismo, uma cidade mais suja, ficaria mais suja, nós temos veículos ainda, né? Que se você passar perto tem até mato do lado do veículo, já até crescendo eh próximo ao veículo, né? Eh e a saúde, né? Nós temos essa situação dessa campanha maciça ser feita contra os mosquitos do Aedes aegypti aí e infelizmente, né? A proliferação pode ser também através desses veículos aí devido ao acúmulo de água. Fizamos a proposta ao executivo, senhor prefeito, eh com relação a se criar uma lei, né? E fizemos essa proposta, foi estudado pelo jurídico, apresentado pra câmara, retornou e agora é lei, eu até gostaria de citar o número da lei, se você me permite aqui, Otávio, a lei trinta e dois noventa e três, ela foi agora dia dezenove de dezembro sancionada pelo nosso prefeito. Então a partir de agora, tá legal? Eh eu tô falando agora porque é lei, mas a gente não operacionalizou ainda isso, Otávio. Nós fizemos a divulgação no primeiro momento para que a comunidade tenha conhecimento disso e eu acredito que nós estaremos operacionalizando toda essa ação relacionada à remoção desses veículos, eh vou colocar aqui uns quinze dias no máximo, Otávio, uma vez que ainda nós temos que sentar com os delegados, né? Da da Polícia Civil e traçarmos as nossas ações relacionadas a isso, ok? Eh eu quero deixar bem claro aqui, quando se fala em estado de abandono, né? Visível estado de abandono, é importante, o que que caracteriza isso, né? Então vamos lá, eh envia pública eh por mais de quinze dias consecutivos. Quinze dias. Quinze dias, é o que estabelece a lei, tá? Tô falando tudo que está previsto na lei. Envia público com sinais exteriores de abandono, então depredação, impossibilidade de deslocamento, sem auxílio a mais de cinco dias consecutivos. Já tá com o pneu arreado. Já tá isso, tá todo ali, todo arrebentado mesmo, né? Então esse aí também, tá bom? Eh que nós identifiquemos também, através do número do chassi, ou quantificação do motor, ou também, através, se tiver placa, Otávio, que esse veículo está com toda irregularidade relacionada aos tributos que teriam que ser pagos também. Também pode ser caracterizado, tá certo? Eh que seja assim, eh gerando acúmulo de lixo ou mato sobre ele, ou seu entorno, por exemplo, fluxo de veículos, pedestre, prestação de serviços públicos em situação de evidente estado de composição de sua carroceria, gerando um risco à coletividade, à saúde pública. Então, esses carros, sim, né? Aí vem a grande pergunta também, né? Mas, ô Pereira, como é que nós podemos, eh, fazer? A guarda municipal que vai tomar as providências ou pode ser através de denúncia? Então, eh, ou vai ser pela fiscalização do município, né? Através da guarda, algum outro fiscal, ou através do cidadão, mediante a denúncia, né? Aí usar os meios que a prefeitura disponibiliza, aí nós temos o telefone um cinco três, que é da guarda municipal, nós temos o zero oitocentro do Fala Cidadão, temos aí também, né? Da rede de computadores, também, Fala Cidadão também, fiscaliza Itajubá, através da Câmara Municipal, então todos isso também servirão de hipóteses pra denúncia desses veículos, pra que nós possamos ir até o local e tomar as providências, Otávio. O, 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 Pereira, até então, isso aí era atribuição de quem? Olha, sinceramente, não, não, não tinha, é previsto no código de trânsito, a partir do momento que nós identificávamos o problema, a gente comunicava o proprietário, ok? É, isso eu tô falando do trabalho da guarda, tal, tá? A gente, nós chegamos a comunicar algum desses proprietários, quando nós achávamos, ok? E solicitávamos a ele que retirasse. Todos que foram solicitados, foram retirados, não tivemos maiores problemas, não, tá? E é isso, pois não, Otávio. É, 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 e a partir de agora, com, é, esse procedimento vai continuar sendo feito, ou seja, comunica, tenta comunicar o primeiro proprietário. É, previsto na lei, né, que nós façamos aí a comunicação, tá certo? E o proprietário, né, ele uma vez achado, Otávio, ele terá cinco dias, cinco dias, ok? Pra retirar esse veículo. Se nós não identificarmos o proprietário, ok? haverá notificação por edital, publicado na imprensa local, numa sua vez, ok? Então, quando a gente acha, cinco dias, o proprietário retirar, e caso não achar, a gente faz a publicação disso, e damos esse prazo também de cinco dias aí, pra que esse veículo seja retirado. Então, é cinco mais cinco? Cinco, não, cinco dias. Cinco dias depois? Cinco dias pra quem? Sempre cinco dias. Se nós acharmos, né, o proprietário, ele tem cinco dias. Não achamos, publicamos, ok? Cinco dias depois, a gente pode fazer a remoção. Perfeito. E se a pessoa, depois que o editor é publicado, ela desejar a recuperação do veículo? Ok, Otávio, boa pergunta também, ok? Então, é o seguinte, esse cidadão, ele terá um prazo máximo de sessenta dias para retirar esse veículo, ok? Se nesse período ele não tiver, né, não fizer, puder ser iniciado um processo de venda através de leilão público, tá bom? Quero deixar isso bem claro. Então, sessenta dias pra ser retirado. Como é que ele vai retirar isso aí, tá certo? Então, ele tem que cumprir algumas coisas. Vamos lá, vamos pegar pela lei aqui, só pra você ter uma ideia. Então, ele terá, né, que apresentar o documento, ok? Devidamente com todas as taxas comprovadas, né, também ele deverá regularizar, quitação dos débitos referentes ao guincho e a estadia do material apreendido no pátio. Então, ele apresenta a documentação do veículo, tá certo? Toda ela em dia, ok? E quita no pátio, né, quita toda a, os valores, os débitos referentes ao guincho e a estadia do material e, dessa forma, é liberado pra que ele possa seguir. Agora, essa, secretário, essa determinação, ela vale apenas pra zona urbana ou ela vale em todo o município? Porque no município como um todo, às vezes no mato aí, a gente encontra carro sucateado. Ok, importante também, tá? Quando se fala em lei, né, uma lei municipal, então é todo o município, ok, Otávio? E eu gostaria inclusive de pegar um gancho aqui, Otávio, se você me permite também. Claro. É, pra você ter uma ideia de como é que Deus nos abençoa demais, né, nós entramos com essa lei, com esse projeto de lei, apresentamos ao prefeito, foi encaminhado e tudo mais e, ao mesmo tempo, nós fizemos contato com o DETRAN em Minas Gerais, né, isso, com o Estado, tentando também fazer com que eles nos dessem a autorização pra que pudéssemos, através do município, também fazer a remoção de veículos. E tivemos a grata felicidade, um dia antes, né, foi aprovada a lei no dia 19, no dia 18 de dezembro, nós tivemos publicado no Diário do Executivo, no Diário de Minas Gerais, aí, o extrato de convênio número 81, entre, né, entre as partes, Departamento de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN de Minas Gerais e o município de Itajubá, eh, das atividades de remoção e guarda de veículos automotor apreendido em razão de qualquer infração de trânsito, de competência municipal e a realização das leis nões e veículos apreendidos visando a implementação das atribuições nas leis contidas no Código de Trânsito Brasileiro, né, uma vigência de 60 meses. Ou seja, então hoje nós estamos autorizados também pelo Estado, pelo DETRAN, através de um convênio assinado, de termos a nosso favor também, nos guinchos, prestadores de serviço dentro de Itajubá, para que possam nos auxiliar nessa remoção. Ou seja, a estrutura para remoção está feita. Está feita. E esses veículos vão ser removidos para onde? Para os pátios que o DETRAN já usa? Ótimo também, é por isso que eu falei para você, Otávio, desses 15 dias aí nós estaremos sentando junto com o senhor prefeito, estaremos sentando também junto com os delegados para que a gente possa operacionalizar e aí sim divulgar e a gente dá uma, já fiz a divulgação, pedimos a divulgação da lei para que as pessoas tenham conhecimento e até mesmo para quem já tem conhecimento e tem esse problema de veículo já sabe que ele poderá ser removido. Então já estamos dando essa chance. A partir do momento que nós operacionalizarmos e tivermos já o caminho a ser seguido, aí sim a gente volta de novo avisando, pessoal, olha, a partir de agora a gente já começa realmente essa apreensão. A princípio, Otávio, a princípio, tá bom? É... o município não terá custo nenhum, ok? Então nós chegamos lá, identificamos, é acionado o guincho, então toda essa parte de remoção, acionamento do guincho e depois também para que esse veículo ele seja levado para o pátio, a princípio vai ser o pátio do guincho também, ok? Ok. É... e depois essa autorização para aquele mesmo leilor, é isso que a gente vai aceitar, se vai ser também o município para que depois pague as despesas relacionadas a essa diária e também ao guincho. Então é essa questão só que falta esse ajuste aí para que nós possamos realmente dar início a todo esse trabalho. É... vamos às questões financeiras, então só para recapitular, o proprietário do veículo tem que... ele tem que entregar a documentação em dia, em dia, isso. Que provavelmente é um dos motivos do abandono, ele não ter dinheiro para isso. Com certeza. Vai ter que pagar a multa, o serviço do... aliás a multa é diária, né? A multa é diária. A de notice é diária e mais no... no no... no... no transporte que seria o guincho. No pátio. Isso. E o transporte do guincho. Ele não aparece, isso vai a leilão, esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro, é isso que a gente, isso que eu tô falando, Otávio. Ah. A princípio, a princípio, tá, a nossa ideia é concentrar tudo direto com relação ao Estado. Tá certo? E ele já que ele concedeu, nos concedeu aí. Ah, ele vai pro Estado. Isso. A princípio, tá, ok? Nada impede nessa nossa reunião também de nós, do prefeito achar melhor, nós temos a nossa, esse veículo ser recolhido pra um pátio municipal, ok? Nós temos essa cautela deles, né? E depois isso ser pro município. Nada impede. É por isso que eu tô falando pra você que essa questão da operacionalização, dessa questão da remoção, ainda depende dessa nossa última reunião, é a última reunião pra que possamos colocar isso já. Então, o dono do pátio, ele vai receber do Estado por ter, deixa, e assim como o reboque também. Nada impede, Otávio, igual eu tô te falando também, né? Por exemplo, ele pode ser removido, sim, para o pátio particular, que é o que é credenciado pelo Detran, ok? Sim. Mas está sobre a cautela, está sobre a nossa responsabilidade do município. Não saiu de lá, nós jogamos ele a leilão pelo município e custeamos todas as despesas relacionadas a essa permanência do veículo pra ele e o que sobrar é entrar para o município também. Bom, deve estar cheio de carro por aí, né? Inclusive na zona rural, eu já vi alguns carros jogados aí em zona rural, o carro já tá sem roda, pneu já tá. Então vamos repetir, por favor, secretário, os telefones para que as pessoas façam essa divulgação ou passe essa informação para o órgão competente, que no caso é a sua secretaria. Ok, Otávio, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade e só lembrando, tá? Assim que nós já tivermos toda essa questão personalizada, já retornaremos aqui, já dando ciência, já começaremos, ok? Mas já fica aí os telefones, os contatos. Esse cidadão pode fazer contato através do telefone 153, que é da Guarda Municipal, por meio do sistema de atendimento 0800 do Fala Cidadão também, tá certo? Pelo portal Fala Cidadão no sítio da Prefeitura Municipal, na Rede Mundial de Computadores. E pelo portal Fiscaliza Itajubá no sítio da Câmara Municipal, na Rede Mundial também de Computadores. Então esses são quatro pontos aí, né? Para que possa levar essa informação entre nós, para que chegue e a gente tome as providências. O 153 é mais direto, né? O 153 é direto. Essas denúncias já podem começar a ser feitas para que os dados já sejam coletados para uma vez que seja oficializado aí a lei, né? Ou essa autorização, a Secretaria de Defesa já tenha mais ou menos aí uma relação dos veículos que... Inclusive nós já temos já, né? Mapeado alguns desses veículos já, né? Que é... Que a própria guarda, os guardas municipais já fizeram, alguns já... Já estão assim de olho, bem de olho mesmo. O cidadão que já quiser fazer, com certeza, tá bom? Já está aberto aí. É importante mais até que já, quando começar, a gente já possa estar indo a campo para executar essa operação, né? Secretário, agora só para deixar bem mais pontualizado em relação a essa informação, na sua perspectiva, isso vai passar a valer mais ou menos em daqui a quanto tempo? Um mês, dois meses? Esse ano ainda? É, opa... Vamos por parte, né? Esse ano com certeza... Com certeza, né, Otávio? Otávio, eu estou calculando aqui, a gente conseguiu personalizar tudo, deixar tudo ajustadinho mesmo, 15 dias. 15 dias. Eu estou indo a mais, tá? Eu não acredito que seja 15 dias, não. Eu acredito que até final de semana aí, eu quero ver se eu já... Mas eu estou colocando 15 dias... Tá, dá uma folga, né? Isso. Mas eu acredito que seja rápido agora. Com a lei, né, já com a autorização do DETRAN, quer dizer, então agora só falta essa questão dos ajustes finais para que possamos já dar início. Ok. Secretário, então parabéns, só mais uma questãozinha em relação, rapidamente, em relação àquele cartão da Zona Azul, que eles estão aí, são cartões de 2017, 2018. Já estamos em 2019, a validade deles está estendida ou vão ter outros cartões? Otávio, muito boa essa pergunta também. Ela continua estendida por algumas questões. É totalmente assim difícil, Otávio, queria que o pessoal entendesse, a gente faz uma previsão de quantos cartões eu gasto durante os dois bienes que estaria lá o ano, 2017, 2018. E acabou se fazendo mais. Isso custa dinheiro. Então, para a gente não perder isso aí, a gente autorizou. algumas mentes maldosas, né, nos trazem algumas informações que até nos assustam, porque às vezes são pessoas doutas e fazem algumas perguntas que a gente vê que é justamente para tentar derrubar, né. Mas vamos lá. Aí me pergunta assim, mas e se o camarada colocar uma do ano passado, que está, meu Deus, será que o cara vai ter o talão da Zona Azul de janeiro do ano passado? Porque para a fiscalização da guarda municipal, da parte de trânsito, o que interessa são os dados abaixo, que é a placa do veículo, o horário e a data, né. Sim, sim. O ano, na verdade, ali para nós, ele é realmente assim... É secundário, né. Isso, é secundário. Tanto é que os próximos cartões, né, nós vai sair com esse campo vazio. Vai estar só ano, né, vai ser preenchido a caneta. Então, fizeram vários questionamentos. Então, ele continua, Otávio. A boa notícia para Itajubá, que terminando isso, eu acredito que seja até agora, em fevereiro, terminando, nós já entramos com raspadinha. Então, os cartões já entram agora, não serão mais preenchidos. Serão através de raspadinhas, que inclusive, para ajudar nessa questão da falsificação. Nós estamos tendo muitos casos identificados pela guarda municipal, dessas canetas que apagam com a tinta, né, pessoas burlando de outras formas, então, nós estamos com esses problemas. Mas a raspadinha não inviabiliza o 2017, 2018, por enquanto. Isso, isso, Otávio. Com certeza, Otávio, tá bom? Então, continua. Eu peço para as pessoas de bem que estiverem nos ouvindo, Otávio, se quiser fazer uma coisa bacana, eu pedi, nós orientamos os nossos vendedores, nossos MEIs, a fazer o seguinte, onde está lá 2017, 2018, aquele, passa um registro 2017, 2018 e coloca o 2019 de caneta em cima, tá bom? Então, eles estão fazendo isso. E se o cidadão de bem quiser fazer isso para nos ajudar também, pode nos ajudar. Mas, independente disso, os dados que nos interessam para fiscalização, seria o restante do documento. Secretário, muito obrigado por ter vindo nosso programa, é sempre um prazer, eu aguardo a sua visita mais uma vez, sua volta ao nosso programa para informarmos sobre já a validação dessa questão da remoção de veículos, muito importante, aliás. Claro, eu quero te agradecer mais uma vez e é só aquela questão do WhatsApp, né Otávio? Às vezes não dá para te atender, você pode ficar bravo na hora, né? Mas a gente sempre te manda um recado aí, tá bom? Às vezes são compromissos que a gente não tem como, mas é um prazer sempre estar aqui, o que eu puder estar trazendo informação aqui, te esclarecendo, a gente vai estar fazendo. Esse foi o secretário de defesa social, Marcos Pereira, participando aqui do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama.